Ora viva gente e amiga deste lado de casa, eu sou Peter de Master, o puto do póster, eu sou muito style, hoje acompanhado pelo meu cameraman, chama-se César. César, cá estamos nós, eu sou o mesmo e o mestre hoje saiu às ruas mesmo para conversar com o pessoal que se faz presente, a via pública e trazer-lhe aquela outra parte nossa que é descontração, rir bastante. Diga para mim o que é que terá acontecido para se assinalar o Dia dos Trabalhadores, sabe um pouco do historial? É para celebrar naquilo que faz, é para celebrar naquilo que faz, é para celebrar naquilo que faz o Dia dos Trabalhadores e a mostrar também o seu trabalho. Oh não! Ok, então, celebrou-se o Dia do Trabalhador 1 de Maio que era para mostrar o que se faz, o que é que os trabalhadores fazem? Exatamente. E já agora, se não estás aqui a mostrar o que tu fazes? E há bem dizer, é, não estou preparado no dia 2, mas ia ter com alguém, estou a dar uma volta assim e vou para casa. Hum, ok. Uma mensagem aos trabalhadores? Ya, epa, para mim, tenha um bom dia, força, força para eles, muita vida, sucesso no trabalho, cada um que apresenta naquilo que faz, epa, eu também estou aí caminhando com eles, então epa, deixo um grande abraço para eles, aqueles que são trabalhadores, eu também faço a parte deles, apesar é para não participar, é o lado deles. Já aqueceu aí? Aquece, 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 aquece. 3, 2, 1, olha o póster! Póster! Tens que xingar! Então póster! 1, 2, 3, 4, watcha! Muito obrigado, foi um prazer, ok? Fico bem, felicidades para ti. Olha, hoje é dia trabalhador e já sabe, portanto, que saímos às ruas mesmo para conversar e não só para acolhermos algumas opiniões. Sabe dizer? Olha, vou dizer uma coisa. O jovem acabou respondendo coisas que não têm nada a ver. Então, estás bem? Estou bem, não sei do vosso lado. Seu nome? Meu nome, me chamo Hilário Américo. Hilário, hoje é dia 1 de maio. O que é que se celebra hoje? O que me lembro é que estou num sofrimento que não está me a dar uma boa vida. Porque estou num sofrimento mesmo. E qual é o sofrimento? Mas gostaria de ter uma boa vida. O sofrimento que estou a viver. Estou a dormir de qualquer maneira, estou a morrer de fome, tenho minha família, não tenho como cuidar da minha pessoa. Estar ali, por enquanto, estou a dizer assim, para todo mundo. Eu me encontro aqui no Mercado do Povo, eu controlo o carro aqui. Hoje é dia dos trabalhadores. Hoje é dia dos trabalhadores. Hoje é dia dos trabalhadores. E já agora, já agora, hoje é dia dos trabalhadores. O que é que se celebra hoje? Eu que me lembro é que estou a fim e estou a equilibrar que a vida tem que ser assim. Vamos lá viver no mundo a paz, a paz, a paz mesmo, a paz mesmo. Uma mensagem especial aos trabalhadores. Uma mensagem aos trabalhadores. Vamos lá trabalhar bem. Que soba o vencimento. Que soba o vencimento para poder nos cuidar. Queres gingar comigo aqui? Queres gingar comigo? Posso. Atenção, mas queres gingar assim comigo? Estás pronto para gingar comigo? Teu bicho mesmo. Sim, mas não tem nenhum problema. Quando eu disser, olha o póster, tu gingas, póster, ok? Sim. Vamos jogar comigo. Atenção deste lado de casa, nós agora vamos gingar para si. Já sabe que é 3, 2, 1. Olha o póster. Muito obrigado, está bem? Já, falamos. Atenção deste lado de casa, vem comigo que nós ainda vamos conversar com mais gente, ok? Tchau, tchau. O você quando está-me a falar com alguém mais velho ou tu quando mais ou menos está-me a falar com um amigo. Ok. Perante a mim, como é que ias tratar? Por tu ou por você? Depende da intimidade que temos. Mas agora sim, foi tipo algo muito brusco, algo muito rápido. Trataria por senhor. Senhor ou você? Sabe gingar? Não sei. Vamos lá. Atenção, vou te propor aqui um desafio. Quando eu disser, olha o póster, tu gingas, póster. Olha o póster, póster. 1, 2, 3, 4, wachá! Aquela coisa. Atenção aí deste lado de casa, vamos gingar agora. Olha o póster. Olha o póster. 3, 2, 1, wachá!